Boa tarde a todos, bem-vindos ao Póquer Star Salveiro de Póquer Season Vila Moura. Estamos na última etapa regular do ano e todos os pontos contam para quem quer subir na classificação do Masters da Salveiro de Season. Hoje temos então uma etapa regular bem de 110€ e a possibilidade, já sabem, de Ribaia Way Down por 50€. Esse fim de semana há muito póker para jogar em Vila Moura e o Póquer PT ainda está em mais frentes. Estamos no Estoril para o torneio Dead's Up e ainda vamos fazer uma cobertura exaustiva dos November 9. Fiquem por aí, apareçam no Casinho de Vila Moura se estiverem perto.